Ego grande, grandes feitos Ela vem com bunda grande, belos peitos Gosto muito, ela gosta do meu jeito Meio nerd, vagabundo, que faz direito É que eu tenho ego grande, grandes feitos Ela vem com bunda grande, belos peitos Gosto muito e se ela gosta, tá perfeito Tudo pra virar seu mundo daquele jeito Linda, a gente só vive uma vez E ninguém me faz sentir do jeito que você me faz Tu é guerra no meio da paz Que nega, o corpo diz o que a boca não quer falar O lado em só já me fez viciar Eu nem te chamo, só que você vem É, é, é Eu nem te chamo, só que você vem